Olha, 2º Batalhão de Polícia Militar do Paraná faz a Operação Saturação aqui em Santo Antônio da Platina. Os detalhes você confere agora aqui na tela do programa do Tanilo. Na última terça-feira, dia 21 do 4, o 2º Batalhão realizou a Operação Saturação na área rural de Santo Antônio da Platina, com ênfase no Distrito do Monte Real. Fora intensificado o patrulhamento ostensivo da equipe Rotam, no intuito de realizar abordagens em pessoas suspeitas e veículos, a fim de localizar objetos ilícitos, armas de fogo e drogas, bem como buscas de foragidos da Justiça. Tal operação será desenvolvida por tempo indeterminado com vistas ao reforço do policiamento de todo o município e área rural. O comandante da 4ª Companhia, capitão Marcos Alarcon, salientou que, para um melhor resultado, é necessário que a Polícia Militar seja informada pela população por meio do telefone 190 sobre a presença de pessoas suspeitas ou que, habitualmente, não são conhecidas pela vizinhança, que estejam frequentando o local sem motivo aparente, a fim de direcionar a averiguação policial. O 2º Batalhão se coloca à disposição da comunidade para que, juntos, tenhamos uma segurança pública cada vez mais eficaz. O 2º Batalhão no spiders 12.1